Chega com essa cara de bonzinho Vem contando história, vem fazendo seu tipinho Pensa que ninguém tá te sacando Mas eu tô ligada que você tá me cantando Não vê que eu tô em outra, só quer beijar na boca Não pode ver mulher, quer logo azarar Não vou ficar contigo se tá mesmo a perigo Procura outra pista pra você dançar Tá de caô, vai saindo fora O conquistador, sua letrinha que não cola Tá de caô, se ferrou comigo Se você quiser desenrolar, vai ter que rebolar Tá de caô, vai saindo fora O conquistador, sua letrinha que não cola Tá de caô, se ferrou comigo Se você quiser desenrolar, vai ter que rebolar Chega com essa cara de bonzinho Vem contando história, vem fazendo seu tipinho Pensa que ninguém tá te sacando Mas eu tô ligada que você tá me cantando Não vê que eu tô em outra, só quer beijar na boca Não pode ver mulher, quer logo azarar Não vou ficar contigo se tá mesmo a perigo Procura outra pista pra você dançar Tá de caô, vai saindo fora O conquistador, sua letrinha que não cola Tá de caô, se ferrou comigo Se você quiser desenrolar, vai ter que rebolar Ele vê um rabo e sai, aí quer logo chegar Com essa cara de bonzinho só pra me conquistar Mas eu já tô vacinada, esse tipo é assim Não tô mole, fala o set Nação de mim, sou uma gata sarada Tô podendo escolher, a tua letra não cola Eu não sou pra você, quero manter a maneira Com alguém de valor, não é esse papo fedendo É esse papo caô Tá de caô, vai saindo fora O conquistador, sua letrinha que não cola Tá de caô, se ferrou comigo Se você quiser desenrolar, vai ter que rebolar Tá de caô, vai saindo fora O conquistador, sua letrinha que não cola Tá de caô, se ferrou comigo Se você quiser desenrolar, vai ter que rebolar